Olá, esse artigo tem como título Metodologias para análise de usabilidade e acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem, uma revisão sistemática da literatura. Está dentro da linha Ergonomia do Produtos, Sistemas e Ambientes Físicos e Digitais. Os autores são Silvio Bernardinho de Oliveira, Universidade Federal de Capitã Grande, eu, e a professora Angélica de Estúdio Alcadena Scioli, da Universidade Federal da Paraíba, minha orientadora. Dentro desse contexto, nós estamos em um período pós-pandemia, porém, é preciso entender que no período da pandemia obtiveram diversas transformações no campo educacional, com a adoção acelerada dos novos métodos de experiência de aprendizagem em todo o planeta e uma ampliação das ferramentas educacionais pré-existentes durante a pandemia. Nesse período de 2023, no período pós-pandemia, está em um processo de recuperação, onde a maioria das instituições já retomou suas atividades e o processo de recuperação está em curso, onde está tendo avaliação de impactos e de lições aprendidas. Mais de 1,5 bilhões de estudantes foram afetados. Grupos vulneráveis foram mais severamente impactados. Chama-nos a atenção para a importância dos ambientes virtuais de aprendizagem, porque eles foram cruciais para a continuidade da educação. E chama-nos a atenção para o ênfase que tem que ser dado para dar usabilidade e acessibilidade, especialmente para estudantes com deficiência, pois a tecnologia assistiva desempenha um papel fundamental na inclusão desses alunos, e o ambiente virtuais de aprendizagem acaba sendo uma tecnologia assistiva. As estratégias de busca para esse artigo foram a busca por base de dados, que utilizou a palavra-chave ambiente virtuais de aprendizagem, acessibilidade de ambientes virtuais, usabilidade de ambientes virtuais de aprendizagem e seus equivalentes em inglês. Foram feitas diferentes combinações, em relação a tópicos como design de interface, experiência do usuário, e-learning, acessibilidade, usabilidade, educação à distância e avaliação de interface. E o recorte temporal foi entre 2010 e 2023. O resultado da busca foram 48 estudos, entre artigos, dissertações e teses. Foram excluídos os 8 estudos que tiveram o objetivo de analisar ou avaliar ambientes virtuais de aprendizagem. E foram excluídos os estudos que não tinham esse foco. O objetivo principal dessa etapa é identificar e explorar fontes relevantes sobre metodologias de avaliação, de usabilidade e acessibilidade entre mitos virtuais de aprendizagem. Uma abordagem integrada de diferentes bases de dados para coletar diversas perspectivas, para enriquecer a compreensão das prácticas e técnicas para garantir a eficácia e a inclusão em ambientes de educação à distância. Esses foram estudos, separados por título, autor, ano e o tipo de estudo. Dentro das metodologias utilizadas foram encontradas avaliação heurística, questionário de usabilidade, teste de usabilidade de laboratório, análise de registro, consultoria colaborativa, avaliação por especialista, método quantitativo e qualitativo, avaliação com usuários representativos, avaliação de ferramentas automáticas, método de escala e classificação. Os ambientes virtuais que foram utilizados, em sua maioria, foram mudam ou baseados no mudam, além do metacampus e um ambiente que não conseguimos identificar no artigo ou no estudo. Foram feitas diversas adaptações de metodologias existentes ou abordagens de adaptação de abordagens tradicionais para ambientes e publicórios específicos, visando incluir diversos perfis de usuários, incluindo aqueles com deficiência. Foram encontradas diversas orientações por padrões e diretrizes, como a WCAG, e a utilização de heurística de Nielsen. Foram feitas combinações de métodos de avaliação, com destaque para combinação de diferentes tipos e a integração de abordagens para obter resultados mais sólidos. Chamamos atenção também para o ênfase no feedback dos usuários, pois é importante envolver os usuários no processo de avaliação para identificar problemas e direcionar melhorias. E a abordagem específica para pessoas com deficiência, considerando suas especificidades e a necessidade de uma abordagem mais inclusiva. Além de identificarmos o uso das escalas de avaliação, como a escala de usabilidade do sistema, como o SUS, e outros instrumentos de padronização para medir a satisfação e usabilidade dos sistemas. Concluímos que diversas metodologias e ferramentas foram utilizadas, diversos padrões internacionais, como a ISO e o WCAG, a complexidade na busca por interfaces usáveis e acessíveis, e a importância contínua das pesquisas em ambientes virtuais de aprendizagem. Está aqui o QR Code com as referências biográficas dessa pesquisa. Obrigado a todos.